Os tempos são cada vez mais individualistas e mesquinhos e vocês sabem que é muito difícil discutir com pessoas que são individualistas e mesquinhas, essas pessoas elas nos perguntam ah, mas afinal de contas, para que serve ter um filho? A paternidade foi um desafio para mim, né? Não sei se eu te falar assim, ah, eu sempre quis ser não mas no momento que eu fui, tudo mudou. Tive um ótimo pai, eu tive uma referência muito grande de pai ele é meu melhor amigo e então eu tive um espelho do que é o amor de pai e aí eu tento refletir isso na Isa Como tem o desafio do autismo, então a gente é pai dez vezes mais, porque geralmente o pai ali briga pela escolinha por uma educação física, a gente briga por terapias, por medicação, por médico, porque qualquer luta, qualquer desafio pode mudar a vida da nossa filha, sabe? E aí quando eu virei pai, principalmente da Isabela eu descobri que eu não vivia mais para mim. Foi o principal desafio, foi eu descobrir que a minha vida hoje eu não era mais dono dela. Quem era dono da minha vida era a Isabela, então tipo, prioridades que eu tinha eu sou um cara muito aventureiro, amo viajar, amo passear. Eu sabia que isso, o meu prazer não ia estar mais nisso meu prazer ia estar na companhia da Isabela, meu prazer ia estar no beijo da minha filha é muito engraçado, eu falo que o autismo é legal porque todo dia que eu vou buscar ela parece que ela está me vendo pela primeira vez, que ela me olha e abre um sorrisão então para ela todo dia é como se fosse a primeira vez, sabe? Então toda vez que eu vejo minha filha eu me apaixono por ela todas as vezes, porque ela abre um sorriso para mim, sabe? ela me traz alegria. É um desafio muito grande o desafio que a gente tem do autismo, sabe? Tem dia aqui que a gente chora tem dia que a gente se desespera mas a recompensa que a gente tem são os pequenos detalhes que os pais esquecem então o autismo ele não ensina isso ele me ensinou muito isso, porque eu nunca dei valor aos pequenos detalhes minha filha ela veio, eu sempre pensei assim Deus, por que uma filha autista, entendeu? e até hoje eu ainda não tenho a resposta, porque todo dia é uma resposta diferente veio para eu ficar mais calmo veio para eu aprender a conviver com os defeitos dos outros veio para eu ser menos impossível veio para eu ser menos ansioso porque no autismo a gente nunca sabe o dia de amanhã, entendeu? e o principal, veio para eu ser mais humano o autismo me ensinou isso principalmente o autismo da Isabela ela me ensinou o desafio que tipo assim eu era muito frio e com ela eu me derreto todo eu luto, eu brigo eu passo por barreiras todo dia tem barreiras que tipo assim eu não sou forte mais para isso mas aí eu ganho um abraço da minha filha ganho um sorriso e recarrego as energias então tudo é por ela, né? essa é a realidade hoje, tudo é por ela a minha vida é em função da Isabela eu espero sempre ser o porto seguro dela assim como ela é meu porto seguro quando ela vem nos meus braços não sou eu que estou protegendo ela ela que está me protegendo desse mundo por causa da minha filha Obrigado.